Não, não, pega a filha e vamos passar por lá Calma, calma, não estica a linha não Não, não, tá com 3 anos Não, não, tá com 3 anos Não, não, tá com 3 anos Fala galera, bom dia Chegamos aqui no ponto de pesca A bordo aí da Clara Ficha Nosso colega aí, Diego Beleza, vamos ver se a gente acerta alguma coisa aí hoje Olha o Pedrão aí também na área Todo mundo joga equipamento montado Hoje eu tô aqui com um molinetinho Estreando o molinetinho Dyson 3000 Com a vara Lumes Speed Jig E um jiguezinho aí, ó Uns 30 gramas Vamos começar a pescar aí assim Vamos ver se sai alguma coisa aí, beleza? Confere o vídeo aí galera É galera, outra correndo pulada A gente vai enroscar na sua linha, Pedrão Sororoco Sororoco Sororoco, cortou o filho da mãe, cara Opa Cadê meu jigue? Aí galera, o primeiro Primeiro do dia Ah não, tá com 3 anos Rapaz, é fundo bicho Olha o tempo que leva pra chegar no fundo Olha o tempo que leva pra chegar no fundo Olha o tempo que leva pra chegar no fundo Olha o tempo que leva pra chegar no fundo Pode ser O meu tá, eu tô com um jigue de 60 gramas Aí bateu Nossa, parece ser maior, velho Ah, escapou Mostra aí bicho Era grande essa Porra o peso, mano Não consegui nem subir Aí galera, mais um peixinho Tô achando que a diferença tá na garaté Tá vindo? Tá Fundo pra caramba Demora pra chegar Tá vindo rodando Parece um galo É, é um galeto É um galo mesmo Oi Vem igual uma pipa Olha o galeto Vou te pegar a sua Olha, olha Olha aí Olha aí Olha aí Olha 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 Olha, nessa montagem Dentro dessa Dessa Tem um sacolinha Pega uma maçã Tem um sacolinha Tem um sacolinha Que eu deixei de fora Olha o galetinho Bora Bora Caraca, mano Que zigue Foi essa aqui que cortou o seu jigue? Ou foi outra? Foi essa? Certo Caramba, hein E aí galera Pegadeira Olha isso, cara Grande ali Pode jogar aí? Vou jogar um motão ali Vai Nossa, olha quanto peixe Peixe, velho Vou jogar no fly Cuidado aí Olha, joguei Isso que em cima Parou de pular Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Bateu 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 Ah, vai pegar na corda Puta Pior que é a corda aí Não, peraí Tô tentando Vermelho Puxa, pegou É vermelho Vermelho? Não, é o... Mas é o... É o vermelho do capeta Esse aí Isso vai dar pra tirar aí não Pegou lá embaixo Saiu? 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 Saiu Aê, valeu, Pedrão Cê entende? Bora Espera o outro Até Eita Que bale Olha, o curraço comendo ali E o peixe batendo aqui Olha Tá filmando? Tá Aqui não tem pausa nem pra comer Nossa, mano O tamanho do tipo Olha ele, bicho Ah, esse laçou, Júlio É É, ele pulou tanto Esse é criado, hein O tamanho do pari, cara Ih, bateu Bateu? Tá feito, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo A gente vai dando toquinho, né? É Vai, bicho, tchau, tchau Vai, bicho Vai, bicho Aê, pedrão, tchau, tchau, tchau Aê, pedrão, tchau, tchau Encostou Encostou, eu fui dar o primeiro toque É, o é sororoco ou é choco mesmo Porque tá forte, cara Tem de lado aí Cuidado com a linha aqui É o galeto, mano É o galeto, mano O galeto vem de lado Parece que é peixe grande, cara Você puxa, ele não vem Tem galetes na manhã Lá no chibado, tá trabalhando Chibado, mano Ah, joga, mano? Isso aí, Isaac Ô, você tá trampando chibado, mano Ai, caralho Vai embora Você vai queira com chibado Ele não chove Fica porra, sai É, peixe pequeno, poxa É É um galo, é um galo Tá tirando É É ele mesmo É, ele que tá de cardume aí, ó É, ele que tá de cardume aí, ó Aí, o galepinho Aí, ó, já bateu Caramba, é o galinho, tá batendo Aí, ó, entrou Bota o glovinho rosa Não, é a varinha que é Tá indo pro lado aí Vai pegar sua linha, ó É, ele que tá do lado Ah, não, é o Doce Vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha Ó Era ele feliz Perdeu Obrigado.